Eu vou falar para eles sobre a dor, que não está aí, que não deu tempo para a gente convocar, porque eu fiz aqui, que é um novo canal. Portugal, a gente vai falar de Portugal, para poder... Portugal realizou um referendo sobre a legalização da promoção voluntária da gravidez em fevereiro do ano de 2008, ou de 2017, que não é agora. E debates sobre a tema estão cada vez mais acirrados. A legislação brasileira relativa ao povo pode ser considerada bastante responsiva, se comparada com outros países. A fenomena para o corpo legal, provocado pela mulher, ilegal, ilegal, provocado pela negra e pouco terceiros, é de um ano de prisão, mas a réplica mara provosa com antecedência, tem direito à suspensão condicional do processo. Além disso, as mulheres atendidas na rede pública de saúde, dificilmente são denunciadas pelos médicos, pelas pessoas que atendem. É por isso que o INSS talvez não seja exatamente o que a gente falou aí, porque muitos deles são encobertos, não é? Como a gente fala, estão omitidos. Vou passar para o Tchul. Agora, a questão da religião, o cristianismo e o aborto. Na casa dos religiosos, eles acham que o feto tem vida desde a percepção. Então, o que acontece? A mãe fazer um aborto, quer dizer, pode estar induzindo, a mãe está cometendo um homicídio. Então, é isso que eles dizem aqui. No debate corrente sobre a moralidade do aborto, as pessoas religiosas nunca estão longe do centro da discussão. Os religiosos conservadores defendem que o feto é um ser humano, desde o momento da concepção. E, consequentemente, dizem que matá-lo é realmente uma forma de homicídio. Não acreditam que deve ser a mãe a decidir se aborta, porque isso seria o mesmo que dizer que ela é livre para cometer um homicídio. Como o homicídio, no caso do artigo 124, que é o verdadeiro leu, eles têm a pena, pode ser presa, pode sair, se não se é reafirmado, enfim. Mas eles consideram dessa forma, como um homicídio. Agora, a própria ética. A ética de respeito pela vida. Eu vou ler a opinião desse Albert Schultz. Albert Schultz, ele foi... Ele foi... Ele deu o prêmio Nobel da APAGE de 1952, ele era professor, escritor e foi um dos precursores da bioética. Médicos. Ele é médico, teólogo também. Teólogo dele. Albert Schultz tinha a noção que nem todas as mortes podem ser evitadas. Era da opinião de que nunca se deveria matar sem uma boa razão e nunca por desporto ou diversão. A ética de respeito por toda a vida não sugere necessariamente que o aborto seja moralmente errado. Muitos dos abortos podem ser entendidos como um atar, como um atar forçado por uma necessidade compulsiva, né? As jovens, geralmente de 15, 16 anos, ficam grávidas, não sabem o que fazer e optam pelo aborto. Os opositores do aborto dirão que é errado abortar. Não apenas porque os férios humanos estão vivos, mas porque são humanos. Aí é que a gente fez uma conclusão com a realização desse trabalho, né? Que a gente fez, a gente conseguiu se aprofundar um pouco mais nessa questão do aborto e que está presente cada vez mais nos nossos dias, né? A gente viu o índice em muitos países são generalizados. Então, o crescimento está cada vez maior. Concluímos que não é fácil estar na pele de uma mãe que pensa em fazer o aborto, seja qual for o motivo, mas não é compreensível defender a legalidade ou a ilegalidade deste, pois existem argumentos a favor e contra a prática do aborto. Nenhuma vida deve ser... Chegamos então à conclusão final que nenhuma vida deve ser ditada a benefício próprio. Perguntas? O aborto com relação à pílula, a pílula, a pílula, a pílula, qual o estado útil da doença? Bom, a pílula, ela não causa grande estafa. O que ela pode faltar, seria um efeito colateral, seria o próprio sacramento. Fora isso, a dor, a pílula, a pílula, a pílula, ela pode sentir cólicas para expelir depois, porque não é uma coisa que vai ser na hora, ela não vai tomar e vai sair imediatamente. Ela vai demorar um tempo para expelir. E durante esse período, ela vai sentir as dores, como se fossem cólicas fortes. Mas depois que ela expeliu, se ficar algum, se for muito novinho, eu acredito que saia tudo. Se for ela tentar isso fora daquele período, ela vai ter que fazer uma raspagem na coletagem posterior. Após essa coletagem, ela pode gravar no corpo? Normalmente. Se foi feita por um médico, se ela fez depois a coletagem no lugar seguro, com o médico seguro. Não, isso é da pílula. Não, a pílula ela vai tomar em casa. A normal, depois? A pílula ela vai tomar na casa dela, sem conhecimento de ninguém. Se ela tiver alguma complicação, ela vai procurar um médico. Aí, o médico vai ver o que dá para salvar. Se deu, vai ter. Tem um tempo da agenditação, que ela tem uma pílula? Essa pílula toma... É tipo como se fosse do dia seguinte, ela vai esperar no máximo três semanas. É, é... Vai dar muito pequenininho. Quantos abortos, quantos abortos pode ser feito assim? Ah, limitado. Está provocado pela própria pessoa ou... É, tipo assim, tipo... E para o multeiro infadio. Pode fazer um, dez, vinte, cinquenta, infinito. Ah, se ela não tiver nenhuma complicação, eu creio, é como se fosse gravidez. Ela vai tendo. É, porque assim, se ela tiver um aborto e ela tiver complicações do primeiro aborto que ela fez, ela pode perder a... Ah, se tiver interracidade, como eu falei, se tiver complicação do primeiro aborto, se ela já teve uma complicação, aí ela pode até nunca mais engravidar. Não pode engravidar. No método tipo letário, você disse que pode ser provocada a hemorragia. O que é e por quê? A hemorragia é a... O fluxo de sangue constante. A interrupção tem que ser a base de remédios até ir um com a outra. Por quê? Porque ela pode afetar, afetar outros órgãos. Porque ali seria uma faca, né? Se é feito por uma pessoa inexperiente que não tem um exercimento adequado para a otimização daquele instrumento, pode estar cortando outros órgãos. Não entendi só. A hemorragia é o quê? Não entendi. A hemorragia é o quê? A hemorragia é o fluxo de sangue, né? Corrido. Sim. A interrupção, perda de sangue.